Boa tarde, turminha do Pré-1! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha e hoje o assunto é um assunto muito importante. É o nome, o meu nome, o seu nome. Para iniciar essa aulinha, nós vamos cantar uma música. Vamos cantar uma música com a Tia Beluma? Vamos lá? É assim, ó. Vê se vocês aprendem rapidinho aí, ó. Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Júlio André, o seu nome qual é que é? De novo, quero ouvir, hein? Todo mundo tem um nome, diga lá qual é o seu. Mariana Rodrigo, Júlio André, o seu nome qual é que é? Qual é o seu nome? Vamos lá. O meu nome é Veluma. A tia vai escrever o meu nome aqui agora para vocês. Ó, vamos lá. Começa com a letrinha V. Vamos botar aqui, olha o V. E depois? É a vogal E. Depois é a letrinha L. E a última é a vogal A. Veluma. Esse é o nome da tia. E nessa turma do pré-1, qual é o nome de cada um dessa turminha do pré-1 da tarde? Será que tem Ana Clara? E será que tem Malu? Eu acho que tem mais amigos aí. Nicolás. E a Gabriela? Mas quem tem nessa turminha? Vamos lá, me lembra aí para um. Ah, o Pedro Luca. Tem esse nomezinho aí? Tem essa criança aqui nessa turma com esse nome? E Ian? Tem Ian? Tem. Tem bruxei? Será que tem Alícia? E o Gael? Arthur Gabriel? Tem. Sim, tem todos esses nomes na nossa listagem do pré-1. E eu quero conhecer um pouco mais de vocês. Cada um tem o seu nome, né? Então, hoje a tia vai contar uma historinha para vocês, tá? E vocês vão escolher um nome para um amiguinho. Vamos lá? Vamos para essa historinha? Vamos lá, pré-1, para essa historinha. Ana. Olha. Olá, pré-1. Pré-1? Essa é Ana. O meu nome é Ana. Eu gosto de brincar. Eu gosto de estudar. Gosto de fazer muitas coisas. Pular corda. Ah, e vocês? E vocês? Mas eu gosto mesmo. É quando eu estou com os meus amigos. Cadê meus amiguinhos? Pré-1? E de repente apareceu um menininho. Oi, amiguinho. Tudo bem com você? Eu me chamo Ana. E qual é o seu nome? Ah, tudo bem. Mas nome? Eu não tenho um nome. Como você não tem um nome? Todo mundo tem um nome. Ah, mas eu não. Ih, pré-1. O que vocês acham de a gente dar um nomezinho para ele? Vamos ver. Você gosta de Bruno? Bruno? Ah, o que é Vitor? E Vitor? O que você acha de Vitor? Vitor? É, gostei. Hum, vou te dar mais uma opção. André. André. É, hum, legal. Mas eu quero a ajuda da turma do Pré-1. Vamos ver qual vai ser o mais votado. É isso. Pré-1, ajuda a gente a escolher um nome para o nosso amigo. Porque todo mundo tem um nome, né? Então, tá bom. Eu quero a ajuda de vocês. Que legal. Amiguinho, até a aula online para a gente descobrir qual vai ser o seu nome. Que legal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Gostar dessa historinha para um... E aí, qual será o nome que vocês vão escolher para esse menininho dessa historinha? Porque ele não tem nome. E todo mundo tem um nome, né? Então, na aula online, nós vamos fazer uma votação. Eu quero saber qual o nome que vocês mais gostaram aí para dar para esse menininho. Legal, né? Agora, a tia vai pedir para você pegar aí. Você já pegou o seu kit na escola? Então, ó. Dentro desse kit tem um potinho de massinha. Você vai pegar esse potinho de massinha, tá? Vai pegar um pedaço dela e vai criar um boneco. Cada um faz o seu bonequinho, tá bom? Do seu jeitinho, tá? Faz a cabecinha, o tronco, os braços, a perninha. Faz aí do seu jeitinho, tá? Depois que você fizer o seu bonequinho, você vai escolher um nome para ele, tá bom? Dá um nome bem bonito aí para o seu bonequinho. Tira uma foto e me mande um áudio informando qual o nome que você escolheu para o seu boneco, tá? Envia lá no WhatsApp, porque eu preciso ver o registro da sua atividade. Não esqueça de tirar a foto e mandar um áudio dizendo qual é o nome do seu bonequinho. Tá bom, pré-1? Estou aguardando, hein, a atividade de vocês, tá? Grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau!